Numa região como o Douro, onde impera a excelência do vinho, pode parecer estranho, mas normalmente é o prato que escolhe o vinho para acompanhar, e não o contrário. Ora, foi a pensar nisso que uma quinta no Douro importou um novo conceito de restaurante. É um winery restaurant, o primeiro aqui no Douro, integrado numa quinta produtora. Para quê? Para que as pessoas que nos visitam, para além das experiências vínicas que já oferecíamos, também possam ter experiências enogastronómicas, ou seja, tentamos que os nossos vinhos se harmonizem com a gastronomia local, que é o nosso foco. A escolha de hoje recai num reserva branco, servido bem fresco e que exige um prato simples. E o chefe deixa a sugestão. É um vinho branco, fresco, suave, que liga perfeitamente com o nosso bacalhau, que deixa de ser branco e suave também. Na junção da harmonia entre um e o outro, entre o sólido e o líquido, existe quase o terceiro momento, existe quase algo. No entanto, acaba por limpar o que, na minha opinião e na minha opinião do engenheiro Pedro Novo, conjoga perfeitamente. Este novo conceito de restaurante só é possível com a rapidez de resposta a partir da cozinha. Esta é uma salada de bacalhau típica, de uma apresentação sutil, calma e tranquila. É só temperado com o azeite da casa, os coentros, pimento e tem uma boa frita com alho e azeite. Mas quem não está habituado não precisa de se preocupar. Basta dizer que vinho quer provar que o chefe ajuda à decisão final. Nós temos sempre o nosso backup, logicamente. Fazemos a situação de 3, 4, 5 pratos diários e provamos 4, 5, 6 vinhos diários. Nessa situação, fazemos a nossa harmonia e quando um cliente pede um vinho, já temos quase por encaixe, a solução, parte da solução para esse. Se bem que um prato joga sempre com 2, 3 vinhos, mas há aquele que é o top, top. Uma cozinha trabalhada com produtos locais, o que garante não só uma maior frescura, mas também uma dinamização da economia local. Temos sempre, temos que sacar todo o produto que seja possível na zona, no local da nossa horta, ou, não sendo possível, obviamente, num raio de 50 quilómetros, perdão, antes. Isto é um duplo prazer para quem cozinha, não é? Porque os produtos estão, mesmo que fecham. Estão no auge. É fácil chegar e é fácil ver que um tomate está no seu auge, sem olhar para ele a cor, porque normalmente encontra-se essa cor no sobremacado, em que ele é todo brilhante, todo carnudo, e depois de comer, muito insípido. Nós olhamos aqui um tomate, olhamos para ele, não parece tão bonito como no sobremacado, mas quando o provamos, há um pé de galinha da nossa parte, sentimos o auge. Queremos colaborar com os funcionadores aqui da região, portanto, incentivar que as pessoas a produzirem mais produtos da terra, portanto, tentar desenvolver também um bocadinho esse lado aqui da região. Um novo conceito de restaurante proposto pela Quinta Nova promete revolucionar a forma de saborear a gastronomia no Douro.